Fala pessoal, Alexandre, os carros na área aí, estamos aqui filmando aqui uns veículos aqui nas agências dos parceiros nossos aqui Estão fazendo a parceria com os garagistas aqui da cidade do automóvel, e esse carro está aqui na cidade do automóvel, pessoal Em Brasília, Distrito Federal, você quer uma Duster? Qual o ano dela, por favor? Olha, é um carro 1314, 2.0 automática, é um carro completo de tudo, pessoal Está meio apertado aqui para filmar, porque tem uns carros ao lado aqui, mas vamos filmar mais ou menos aí para vocês darem uma olhada A tampa não vai dar para abrir, porque está perto do vidro aqui, não tem jeito de abrir, mas não precisa, o carro é muito conservado Tem um pequeno detalhinho aqui, coisa mínima, eu gosto de mostrar porque vocês sabem o que vocês estão comprando Os bancos dela são tudo banco de couro, aí é, muito nova mesmo, câmbio automática Olha os bancos dela, tudo perfeitinho Aí, câmbio automática, multimídia Ele estava querendo 53, abaixou aqui para 51, pessoal Vou ver se com ele aqui, ele fez 51 mil 51 mil nesse carro Pois é, 51 mil E KM, você lembra o KM dela ou não? Não foi o carro É a Duster Qual o ano dela mesmo? 13 e 14 Pois é Vai estar me ajudando aqui o vendedor Não, não precisa de quilometragem não Depois qualquer coisa a gente vê depois Tem que, tem que, 134 mil rodados Ah, 134 mil rodados 51 mil real Era 53, abaixei para 51 para vender Quem quiser, é só entrar em contato conosco aí O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal Beleza? Gostou do carro, meu amigo? Pega o seu avião, vem buscar o carro, o ônibus Se você não quiser vir buscar, nós coloca em cima de uma plataforma Manda para você, só que você vai pagar a despesa Um guicho para você andar mil quilômetros Vai ser mais ou menos uma média de 2,40 para ir 2,40 para voltar Que eles cobram aí de volta Mas eu faço questão de você vir buscar o carro aqui Porque aí fica melhor Não vai estar me dando tanto trabalho Eu cobro 2% de comissão do comprador E 2% do vendedor, tá? Vocês sabem disso Que eu trabalho com isso há 25 anos Tenho experiência E eu mereço ganhar É a corretagem mais barata que tem 2%, não existe O pessoal geralmente cobra 5% Eu cobro 2% só, de cada um Beleza? Meu telefone é 619-8128-9057 Liga para nós aí O carro está aqui em uma agência Tem garantia de 90 dias Beleza? Um abraço para vocês Deus abençoe Beleza? Beleza